Vamos lá, amigos, eu sou policial, meu objetivo é prender o Alvinho e o Léo que vai invadir esse banco aqui, beleza? Eu vou nem entrar. Então não entra. Se eu não invadir, aí não me prende. Eu vou pegar de fora, então. Realmente. Eu vou pegar pelo lado de fora mesmo. Vai pegar o quê pelo lado de fora? Você pelo lado de fora. Agora, vacile. Eita! Vacile, vacile. Olha, eu me senti meio atacado, tá ligado? É, eu passei até atacado mesmo. Eu botei aqui uma cerquinha na entrada. Olha, ninguém entra. Ninguém entra nesse banco aqui, não. Boa. Eu tô reforçando o aparelho aqui, ó. Ninguém entra por aqui. Meu Deus, eu acabei de ver a Amanda. O NPC entra. Tá todo mundo lá dentro já. E aí, pessoal, já entrou no banco já? Entrou, mas não vai sair. Não tem como roubar se não sair. Tô fiscalizando vocês aqui, tá, pessoal? Eu quero, por favor... Um roubo secreto. O quê? Um roubo direito, sabe? Sem roubar e tal. Um roubo sem roubar. É... Uhum, uhum. Caraca, que pior é que ele tá ficando. Opa, confusão, confusão, confusão. Mataram a gente, a Amanda Vendrame. Leonardo! Eu sabia que era Leonardo, velho. Ele tá na entrada, tá na entrada. Ele foi barrado pela guardinha lá. Abalei o psicotécnico, Alvinho. Vai, rouba. Ih, é agora, é agora, é agora, é agora. Já estão em choque. Ai, passa. Se cuidado. Eu descobri onde vocês estão. Vocês estão acabados. Porque eu sou um bom policial. E morri. Caraca, esse aqui não tem aí no teto. Eu sou um bom policial, morri. Nossa, sério? Ah, Amanda, de novo. Ele tá lá fora. Você tá com um sinal na cabeça? Não. Acho que a Amanda tem um sinal mesmo na cabeça. Não é possível. O sinal na cabeça dela é a... É a pistola que ela tava andando na mão. Ah, ela anda com a pistola na mão, filho. Acabou. Não, é que eu tava correndo lá fora. Eu queria matar logo ele. É, não deu muito certo, né? Cara, eu tô fiscalizando tudo aqui. O pessoal não se mexe. Amor, ele tá na porta. Ele tá na porta real. Pode entrar, tá agachando ali, ó. Tá mirado, tá com a arma na mão. Mentira que os caras tavam assim. Nem esse nível, nem esse nível. Meu irmão, o cara... Sabe que é pra roubar o banco, né? Não é pra jogar FPS, né? Sim. O cara tá no COD. É, filha. Vem me explica ele aí. É que ele veio dar com um tanque aqui dentro. Caraca, me descobriu. Quem foi? Opa, oi. Ah! É, mano, alvinho. É, mano, alvinho. Tranquilo, mano. Tranquilo. Tranquilo, irmão. Tranquilo, irmão. Faz o teu, faz o teu. Uhum, uhum, uhum. Tô fazendo. Faz o teu me pegar aqui de costas, mas... Você tomou dano. É difícil, tá ligado? É difícil. Ó, oi não tomou dano. Tá achando que tá brincadeira aqui? Que joguinho complicado, hein? O que vocês não vão ver se não roubar assim? Cala, mano. Léo ele fora, léo ele fora. Que léo ele fora, meu irmão? Tu acha que ele ali fora vai acontecer o quê? Eu vou, do nada, matar ele? É. Geralmente é assim que eu espero que aconteça, tá ligado? Meu irmão, eu já achei o Alvinho, só que eu não vou matar ele não, porque... Pode não ser ele. Será que tu achou, velho? Que pode não ser ele. Será que tu achou? Eu já achei ele. Mas, assim, eu não vou matar, porque pode não ser. O engraçado é que... Léo tá tentando entrar pela mesma faixa, umas 10 vezes já viram ele tentando entrar, só que ele tá barrado pela cordinha. Não, pô, não tô tentando entrar. Cara, a gente tem em um minuto, velho. Ih, cara, que verdade. Agora é Raiden Seek, esconde-esconde agora, valendo. Léo tá dando pular a cordinha. E aí, pô, trancou aqui. Léo tá dando pular a cordinha, fez meu dia. Meu Deus, Léo não tá dando pular a cordinha. Eu tô falando essa cordinha neutralizou o Léo, velho. A cordinha acabou com o Léo. Essa cordinha aí foi o melhor item que eu botei no jogo. É, no começo do jogo, ele tá ali. Eu vi, eu já... É, porque eu tô de sniper, eu tô de sniper. A cara aqui não tem a cordinha, a cordinha, calterando ele. A cordinha é a maior fraqueza dele. Você bota a cordinha, ele não consegue jogar. Ei, ei, ei. O Alvinho tá lá hackeando a bomba. Colocou a bomba. Não! Boa! Caraca, eu tava calado, velho. Eu tava calado. Estourou, estourou, estourou o cofre, o cofre tá aberto, Léo. Eu não posso entrar, ele botou a cordinha. Não, eu não acredito. Eu não acredito. Cordinha acabou com ele, velho. Cordinha. Ah, não! Opa, gostou? Gostou, mano, Alvinho? Tem muito dinheiro lá. Eu não sei por onde tu entrou. Ai, meu Deus, me pegaram. Amor, saiu a cordinha da entrada. Olha, eu botei outra aqui. Ele entrou. Olha o que ele entrou. Peguei Leonardo de costas. Achou que eu não ia ver, meu carceiro? Quase. Eu tava com a mão como é que eu não ia ver. Ó, mano, vamos de Robbers aí, ou entra aleatório aí. Vamos acabar com essa galera aí. Mostrar como é que faz. Ai, isso vai dar uma merda. Ai. Tô entendendo já. Tô entendendo. Tô entendendo, tô entendendo. Eles sabem de algo, eles sabem de algo. Sabemos de algo. Eu não faço ideia do que o teu faz. Velho, nem eu, tá ligado? Mas sempre é boa. Sempre é boa. Ó, tem um VIP Alive. Se eu... Parece que você sequestrar alguém, eu ganho alguma vantagem. E aí, mano, eu tô disfarçado aqui, hein? Sabe roubar, né, Mani? Ó, o JV, ele tá de insider. Posso tá, posso não tá. Ô, vida, tá vendo esse negócio que aparece na tela? Que negócio? Sim, 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 sim. É você, né? Entendeu, né? Não, não. Sou eu não. Aí eu não sei quem é, então. Outro time. Que papinho, hein? Muito papo, muito papo aqui. Não tô gostando muito dessa conversa aí, não. Essa conversa é meio escondida aí. Essa conversa é boa, essa conversa é boa. Pior que, Léo, você consegue perceber quem é ele. O problema é você querer trocar com ele. Aí isso é um problema. Ele é ruim de esconder e bom em tiro, entendeu? Aí fica nessa média. Você tem que ser bom em tiro também. Aí vai atirar aí. É, entrando. Tira aí. Tira aí. Entendeu? Ele fica aqui. Eu tô aqui, galera. Agora sete. Agora sete ganha. Se você tá em perder aí, fica complicado. Alguém matou que não era pra matar. Eu fui demitido. Não, desculpa, Léo. Alguém acabou de ser largado pela equipe. Eu fui demitido. Mano, mas ó, eu tô enxergando. Eu ouvi janelas quebrarem, tá ligado? Eu ainda tenho minhas câmeras. Ih, pela frente. Pegaram colares lá na frente, Léo. Tá. Muito barulho, muito barulho. Tem essa linha da esquerda aí, ó. Que o pessoal tá pegando colar lá. Muito barulho. Estouraram o cofre. Muito barulho, muita confusão. Tá vendo que apareceu, amor? Vi, vi, vi. Tá vendo que apareceu, né? É onde tá o cara. Eles são muito pro players. Não, muito compreensivo, muito compreensivo, muito compreensivo. Muito compreensivo. Leonardo tá de insider, né, velho? Será? Eu não sei, não. É, ele tá de insider. Ele tá disfarçado de... Sim, sim. Ele tá disfarçado. Leonardo, eu te conheço. Eu te vi passando. Eu te conheço, boy. Por que você não se mora, né, Léo? Ó, vida. Opa. Não dá nada, um sinal. Caraca, é muito barulho, né, Léo? É muito barulho, né, Léo? Tá ficando confuso, né? Aqui é especialista, meu irmão. É tico e teco, boy. Atenção. Atenção o quê, Amanda? Hum? Caraca, velho. Amanda? Oi. Dá pra quebrar câmeras, hein? Sério? Sério, acabei de dar um tiro em um aqui. JV tá no cofre da direita. Nossa senhora, que safado. É, ó, ó o vinho. Não fala nada, não. Que safado. Mano, sabe quem sou eu? Na sua esquerda, hein, Léo? Ele tá ali, por ali. Isso aqui é Léo. Ô, ganhamos. Ah, Léo errou. Léo errou? Eu e o vinheiro voando ali. Eu pensei que era tu. Eu tava me imaginário dele. Ó, tem que jogar aí. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado, porque Léo tava assim, de policial, todo azulzinho. No final dele, ele virou um cara com terno. Eu só vi o Léo botar o outro no quadro. Eu ficava meio batulado ali. É Léo, velho. Pegado, pegado. Aquilo ali é Léo, velho. Na minha cara, velho. Disface, pelo menos. Caraca, Leonardo. Vamos precisar de passar, né? Se você quer chamar atenção, bota a melancia na cabeça, tá ligado? Certeza que ele é o cara do escudo. Ele é o cara do escudo, velho. Eu conheço, cara. Eu conheço meus amigos. O cara com o escudo maior que ele, velho. Ele pelo lado e pro outro. Nossa senhora. E fica pro lado e pro outro. Olha pra galera. Controlador de multidões. Olha isso, velho. Tira pra todo lado, Jéo. Aí lá vai Léo correndo. Muito bom, mano. Muito bom. Meu irmão, o cara tá desesperado. Para aí, amigo. O cara vai ficar maluco. O cara vai ficar maluco, amigo. Ele me viu, ele me viu, João. Ele me viu. Ele tá no teto, ele tá no teto. Ele só joga em cima. Não, Alvinho. Eu tava esperando já que ele possa aparecer em cima. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, Alvinho. Caraca, Alvinho. E Alvinho? Oi? Ele foi avistado aqui, Alvinho. Spot. Tá pegando. Léo botou o escudo. Ajuda aqui, Alvinho. Tô aqui atrás dele. Tô aqui atrás dele. Tô aqui atrás dele. A bala, eu tô me soltando. Tô tentando. Calma. Socorre Alvinho, socorre Alvinho, socorre Alvinho. Temo, 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 temo. Ai, muito bom, velho. Alvinho resgatou, hein? O que aconteceu? Eu fui demitida? Tu acertou o civil, velho. Ela acertou o civil, ela acertou o civil. É só o Léo. Mas é que, tipo, só do nada, eu desapareci. Acontece. Não apareceu nada na tela. Eu falei, ué, eu acertei, a gente ganhou. Era balaíno, né? Ganhou a demissão. Boa, ganhou a rescisão aí. Ó, meu, consegui roubar uma grana. Tu conseguiu roubar quanto? 4 mil. Tu conseguiu 4 mil também? Não, é no total. Ah, tá, tá. Eu roubei 4 mil também. Não, tranquilo, então. Se você pega a grana, pega a grana também. Tô muito bem. Agora é engraçado, o Léo andando com uma melancia na cabeça, tá ligado? Pro lado e pro outro. Ah, velho. Não, mas você, esse cara de vermelho da direita que acabou de entrar. Eu acho que é ele. O Léo esperou falar. Eu acho que é ele. Olha, foi passar uma calma aí, tá ligado? Eu acho que é o Léo depois. Olha aí, Léo aí. Léo, vou se acabar um pouco. Lembra que tem civil. Aí, com o meu escudinho ali, quase deu certo. Lembra que tem civil. Olha, 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 a minha classe aí, Léo. Bota também, bota também, bota também. Qual é? Qual é? Você sabe qual é? Tô vendo, eu tô procurando. Procurei, perdi. Não sei se dá pra sair minha classe. Dá, dá, dá. Já entendi? Entendeu, entendeu? Compreensível, compreensível. Compreensível. Separa isso, separa. Eu peguei o counter de Léo. Eu peguei o counter de Léo. Atenção. Eu acabei de ver um cara no cavalo, velho. Fechei, fechei. Fechei uma entrada. Meu irmão. Fechei a outra. Quer dizer, fechei junto. Bota no cavalo daqui, bota em outro lugar. Meu irmão, o que é isso? Os caras subiram no nível, velho. Vai ter meu pangaré. Nossa, sério? Ele matou, ele tá na entrada. Mas é óbvio, né? Que negócio counter, não tem como ele entrar, né? Eu acredito que eu tô nisso, velho. Tem um cavalo lá no banco, velho. Botaram um cavalo junto com um grade, velho. Coloca o memo. Olha, foi ficar nos ajal, vim lá. Ô, Léo, raquei um computador ali pra mim, por favor. Aham. Ai, muito bom. Fica dentro não. Ih, o Léo tá dentro. Ah não, o Léo deu uma caixa. O Léo deu uma caixa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O Léo deu uma caixa. Passou em cima de mim um monte de vezes. Ah não, velho. Mano. Eu já ganhei um pouco de fumaça, não, viu? Matei uma caixa aqui, tá ligado? Caraca, não descobriu nenhuma outra caixa, não! Ah não, não, não. Ai, ai, que peninha. Era só que tá uma vez. Ah não, mano, o cara virou uma caixa. Não tem como, não tem cavalo dentro do negócio. Valeu, valeu entretenimento. Meu irmão, eu passando assim no começo do mapa, ao ver o... Eu fiquei, meu Deus, o que é aquilo? Respeita, filho. Ah, vai os caras, hein? É... Deu ruim, pega as mãos. Meu amigo, fui ver o que a Amanda fez aqui, se não tão preparado. O que? Coisas da Amanda. Mano, tem um helicóptero nesse mapa. Como é que tu... Como é que tu quer, Amanda? Me entregue, vá, me entregue, fale. Cadê meus manos, velho? Em busca dos meus manos, pra bater um papo. Alvinho e Léo. Já tava aí, tá camuflado, certeza. Eu, camuflado? Nunca. Tô até meio óbvio. Ai. Cadê minha galera? Onde é que eles tão? Roubaram já dinheiro? Ai, esse ladrão. O cara não fez o clima. Ai, eu acho que eles tão hackeando, amor. Já botei o dinheiro. Já botei um pra dentro. Dois mil já, Léo. Só ir embora, só ir embora. Vai embora. Ih, porque eu não vou pegar o dinheiro não. Meu Deus. A Amanda precisa ajudar aqui no carro, Amanda. Eu tô olhando. Eu tô olhando. Vai pro outro, vai pro outro. Tem outro lado, outro lado. Eu fico vijando daqui. Meio irmão botaram 30 mil conto aqui, velho. Vai embora. Vai lá, tô olhando. Vai pro outro, amor. Cara, eles tão aqui, eu tô num aqui já. É, pra você ir pro outro. Eu tô nesse. Eu tô até medo, velho. O Léo não sabe o outro, né? Sim. Sabe, né? A Amanda matou um cara, não sei se era o Léo. Uh, a Amanda já foi presa. Eu não matei o Léo, eu não matei o Léo. Não matou o Léo, né? E como é que fica a minha situação? Agora o JV tem que olhar dois carros. Puxa. Léo nada. Léo nada. Ih, os dois não é, Maura. É o Kod. Ah! Esse Nac, esse Nac. Eu te dei muito tiro. Caraca, eu perdi o over. Ganhamos, ganhamos. Boa. Eu espero que tenham curtido aí o vídeo aí. Se gostou do seu like aí embaixo, foi aí pro canal. Um beijo e até mais. Tchau.